Música 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 Primeiro dia, dia ao primeiro Na unha Olho da rua Música 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 Eba, cons." Música 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 E me puse a cantar Porque tenho que tolerar Tudo o que me faz mal Me puse a cantar A gente está fazendo a cena agora Das almas carregando a Maria Sendo filmada lá de cima Da nossa crua humana Imagina, ó Que tolerar Tudo o que me faz mal Ta-tarali, ta-tarala Me puse a cantar Ta-tarali, ta-tarala Tudo o que me faz mal Vida, não me trates mal Sempre te quise igual Te vou dar uma flor Se o que sinto é amor Quando deixe de cantar Devo ir para aca Tengo mais de uma razão Para arreglar meu valor Hoje eu saí a caminar E me puse a cantar Porque tenho que tolerar Todo o que me faz mal Ta-tarali, ta-tarala E me puse a cantar Ta-tarali, ta-tarala Todo o que me faz mal Vida não me traes mal Sempre te quise igual Te vou dar uma flor Se o que sinto é amor Quando deixe de cantar Desde que eu me amarei Tengo mais de uma razão Para arreglar meu valor E seguir até o final De os dias que me des Te vou dar uma flor Se o que sinto é amor Estou filmando agora uma cena Que remete aos políticos E às pessoas que têm poder no Brasil Então a gente está representando Não só as pessoas de poder Mas todas as outras questões Também de legalidade Que essas pessoas às vezes trazem consigo Então mesmo sendo pessoas Que estão ali Para executar a lei Elas estão às vezes Desenvolvidas com o outro lado Que é um lado de crime E a supermissividade Que é dada pelo fato De terem poder Então essa é uma cena Que eu representei isso A presença é tão forte Que é uma foto Que é uma alegria Que linda a manhã A gente está aqui almoçando No restaurante da Joice Carmelita Rando delicioso Rando para vegetariano É um ritmo de Kipiampé É o irmão do dia famoso Ritmo de Merecupé Que bonita Mañanita Que bonita Que bonita Que linda a manhã Quando sai o sol Que linda a manhã Quando sai o sol A vida se ennoblece Com seu resplandor La vida se ennoblece Com seu resplandor De os ritmos de Colombia La cumbia E a manhã Por isso quero que sepan Que o ritmo do Kipiampé É o irmão do dia famoso Ritmo de Merecupé Que bonita Mañanita Que bonita Mañanita Que bonita Mañanita Que bonita Mañanita Que bonita Essa? 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 Isto? نا? Essa? 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 Estamos aqui encerrando o segundo dia de gravações, o nosso trampo, o nosso ilustre diretor Sandro Almeidão. Ah, hoje foi um dia bonito, né? Foi menos pesado do que ontem. Graças a Deus a gente decidiu usar tinta guaxi, não farinha, porque ontem foi muita treta. A gente passou, sei lá, três horas na faxina, literalmente esfregando o chão, tijolo por tijolo. Então hoje foi mais de boas. Ontem começou o dia às quatro e meia da manhã com o Rafa chegando e terminou às, sei lá, duas da manhã. Hoje pelo menos já começou às seis e meia e agora acho que devem ser umas cinco e meia e já estamos encerrando pelo menos a filmagem. Agora arrumar aqui vai ser mais rápido. E amanhã tem a cena da banda e a gente vai se produzir. Eu conheci o Sebastian já há algum tempo e a gente já estava trocando alguma ideia pela internet e a gente resolveu fazer um photoshoot juntos. E aí a partir disso a gente acabou desenvolvendo a ideia um pouco mais potente de fazer uma nova direção de arte baseada nesse conceito de maquiagem mais livre. Para esse clipe, os meninos começam a fazer o personagem, entram no personagem, a gente pega umas cores, já mistura, quando vê, se transforma em outra coisa, sabe? Então eu acho que as criações, durante o processo, elas acabam tomando uma outra dimensão, sabe? Você em vida própria. E isso que é mais interessante porque o trabalho acaba se tornando orgânico. É uma característica muito forte, tanto minha quanto dos bailarinos, todo o pessoal que está envolvendo, que está se doando bastante. E eu acho que está fazendo com verdade, está fazendo com alma mesmo. E aí E aí Llegaram já os amigos, agarras já a tua paredea, e se não tem não importa, agarras a que está ao lado e depois voltas por outra. Fiesta 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 . . . . . . . . . A gente acabou de criar um livro, do Samuel, que tá fazendo o José do nosso clipe, fez uma dedicatória ali pra gente, e da hora de poder trocar esse tipo, ter uma equipe formada por um monte de gente, um monte de artistas fora, um pouco do que a gente tá conseguindo conhecer, tipo, o trabalho das pessoas, além do que tá sendo fechado no clipe, tá sendo muito incrível, ontem a gente encheu a cara com o bailarino, provavelmente a gente conseguiu conhecer melhor a galera, tipo, a gente tá mais próximo do outro lado, que não só esse do set, é uma outra convivência, né, e isso aqui é o que é a verdade, tipo, poder trocar de verdade, tá fazendo um movimento aí de união, bastante gente foda do clipe de e depois de dar um batom, que não vai retardar, que ninguém vai retardar, levanta e ponte hyper, prenda e saca de chispas ao starter, prenda e fogo como um lighter, sacude o sonor como se fosse um wiper, que tu és callejera street fighter, atrevete de te salte do clóset, destapate, quitate, esmalte, deixa de taparte, que ninguém vai retardar, levanta e ponte Prendete, sacale chilpa al starter Prendete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tu eres callejera, street fighter Vai Maria cansada de apanhar Não sou pedra, mas posso endurecer Vai José se arrastar pela cidade Não sou leia, mas eu ensinei um Vai Maria encontrar com seu José Se afogar no refúgio da cachaça Antuco uma hora vai quebrar Não sou pedra, mas posso endurecer A ressaca baixina sua raiva Não sou pedra, mas posso endurecer E a engole pra baixo do tapete Não sou leia, mas eu ensinei um Vai Maria encontrar com seu José Paz e glória na terra da palácia A galera tá fazendo a coreografia Que prepararam pro videoclip do calor da rua Eu não sei onde eles acharam essa galera É muito foda Já sei pra onde vou Eu vou sentir o calor da rua Já sei pra onde vou Eu vou sentir o calor da rua Então essa cena aparentemente é uma cama de pessoas Escorando cada um de nós E é pra ser uma chuva de amor Muito óleo Quero deixar as cores Vai Maria cansada de rezar Não sou pedra, mas posso endurecer Chamo Zé com o olhar de gasolina Não sou leia, mas eu ensinei um Vai Maria encontrar com seu José Que a recebe com o tapo de polícia Tanto louco pra hora de quebrar Não sou pedra, mas posso endurecer 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 Já sei pra onde vou Eu vou sentir o calor da rua Já sei pra onde vou Eu vou sentir o calor da rua A gente tá aqui terminando mais um dia de gravação do clipe do Calor da Rua Todo o glamour do teatro, com uma foto em cima de mim Não tem mais muito o que fazer Por hoje, até porque não tem muito mais dia hoje As quatro da manhã agora Por aí Sim, get in the rain Sim, get in the dark Me agarré del pie de um dos Se cerró mi corazón Fui de saco al trabajo E se cerró mi corazón Me cambié a una casa Pero aí no que porro Não caben meus sapatos Ni a luna Ni o sol No caben meus sapatos Se cerró meu coração Se cerró meu coração Me agarré do pie de um dos Se cerró meu coração Fui de saco ao trabalho E se cerró meu coração Me cambié a uma casa Mas aí não que porro Não caben meus sapatos Ni a luna Ni o sol Me amarré uma corbata E se cerró meu coração Me tapaba todo o pecho Escondindo um dolor Que se abri como uma flor